Meio que, eu funciono assim, pra escrever músicas pra mim, e às vezes eu consigo colocar essas músicas num papel, de repente uma outra artista vai, ah, tô precisando de uma música assim, eu falo, mano, eu tenho essa aqui. Às vezes acontece isso, às vezes não, às vezes é tipo sobre briefing mesmo, você vai, chega no camping daquele artista, ele vai lá e fala, eu quero falar sobre isso, conta uma história, e a gente vai e filtra disso, e começa a desenvolver. Mas as minhas músicas, vem tudo desse bagulho que eu vou vivendo, assim, das coisas que eu gosto. Você prefere escrever pros outros ou sobre você? Ou dane-se, vai aí do que... Eu acho que pra mim, em questão de bem-estar, eu preciso de tá criando, independente de pra quem seja. É uma questão pra mim de sobrevivência, vida ou morte, meu oxigênio, o sangue que corre nas minhas veias, eu não consigo viver se eu não estiver transformando esse bagulho que eu vivo em arte. Que pra mim, se não ficar assim... Ah, já era. Já era, pra mim não tem graça, tá ligado? A vida é uma bosta. Se eu não estiver fazendo isso. Em questão, porra, vivemos num mundo capitalista. Em questão disso, eu prefiro escrever músicas pra alguém que vai conseguir investir pra caralho na música, e tá a música chorar pra poder ganhar um dinheiro pra ganhar meu aluguel, tá ligado? Eu até tinha visto uma música sua, que foi legal o comentário, que é... Como a moça comentou? Acho que é a primeira vez que eu consigo cantar uma música pra minha namorada com uma mulher cantando. É a maior representatividade isso aí, né? Muito doido, né? Eu... Tem noção de quanto você representa pra galera, assim? Hoje eu tenho. Aham. Hoje eu tenho. Antes eu não tinha, eu não entendia muito. Não entendia muito, porque eu tava só... Tô só sendo eu. Então, tipo assim, o que me deixa muito feliz é que eu consigo representar tanta gente e fazer a diferença, na verdade, de tanta gente só sendo eu. Só falando sobre a minha vivência, do que eu quero, do que eu vivo, do que eu quero viver, ou das coisas que eu sinto. Então, pra mim, isso é mais importante. Eu não tô precisando... Forçar pra caralho, pra sair o bagulho, pra ir pra... E pra, sei lá, falar com essas pessoas e pra ter uma pessoa falando isso. Eu lembro que o primeiro single que eu lancei foi Tanto Faz, em 2018. A primeira palavra da música é mina. E pra mim, isso é muito tranquilo. Tipo assim, eu sempre falo isso nos lugares que eu vou. Mas quando eu lancei, o bagulho... Na comunidade mesmo, teve um impacto muito forte. Caramba! Tipo, caramba! Ela começou a... Mina! É uma mina cantando. Então, isso foi meio que... Um impacto pra comunidade, tá ligado? E eu fiquei meio em choque. Eu falei, nossa, não era normal? Não é isso? Não é normal? Tipo, não é natural? Ah, entendi. Por que tinha muito? O que tinha pra... Até hoje, não sei. Assim, eu acho que é por não... Talvez não... Talvez não tenha muito. Eu... Eu cresci... Uhum. Realmente, sem ter muito disso. É claro que a gente tá falando de aríssimas exceções ali. Uhum. Mas... Mas eu... Eu daí cresci sem ter muita... Muita referência. Até porque eu cresci naquele todo... Aquele meio evangélico. Então, eu nem podia ter muitas as referências que eu tinha. Quando eu fui ter referência era em série. Skins, tá ligado? Eu via Skins e fui ter minha referência. Vi o filme The Runaways. E fui... É... Tipo assim... E aí, eu fui tendo... Tendo um espelho ali pra olhar. Então, eu não tinha a mínima noção de que isso fazia tanta diferença pras pessoas. Porque pra mim já era uma coisa porra, corriqueira. Todo mundo não canta aí da sua vida. É... Tô fazendo a mesma coisa. É... E aí... Mas é bom, né? Sei lá. Você acaba sendo o espelho sendo você mesmo. Não precisa não forçar nada. Isso é muito bom. Porque o que você lança é seu real. É um sentimento real. E toca. Tanto é que a moça até comentou isso aí. Falou, meu, primeira vez que eu consigo cantar com a voz de uma menina. Isso é muito foda. É muito da hora isso aí, né? Deve dar um orgulho e felicidade. Dá muito, dá muito. Porque, como eu falei, isso... Então, uma parte de mim se sente... Eu não quero usar a palavra obrigação. Mas se sente na responsa de tipo, porra, eu vivi esse bagulho... A parte dolorida disso, tá ligado? Eu vivi tudo isso. Então, eu não vou me poupar de viver da forma mais livre que eu puder. Seja nas minhas músicas, em qualquer outro lugar. Eu poderia ter mantido isso em segredo. Eu ia estar muito mais longe. Eu te garanto isso. se eu tivesse mantido isso em segredo, se eu tivesse mantido isso, um mistério. Eu não ia cair direto na bolha LGBT. Você ficaria... Entendi. Ia ser um mistério. Nossa, só que... Ao mesmo tempo... Só que, ao mesmo tempo, eu namoro. Eu nunca escondi meu namoro. Então, tipo assim... Não ia ter como, tá ligado? Vai associar, né? Mas se eu não... Mas até disso, assim, se eu tivesse decidido esconder isso, talvez teria furado muito mais bolhas. Mas se eu tivesse escondido, eu não teria feito diferença na verdade de tantas pessoas como eu fiz que se parecem comigo. Então, assim, é um negócio de louco, né? É, por um lado, você podia escolher isso aí o anonimato dessa... Porque... Teria feito... Se eu tivesse... Não. Não, se eu tivesse... Se eu tivesse escondido... Agora eu tô pensando junto com você. Se eu tivesse escondido isso, eu não conseguiria. Primeira coisa, eu não conseguiria. A Dai não conseguiria esconder. Primeiro, eu vivi muito tempo escondendo. Foram mais de 20 anos da minha vida vivendo no sigilo dessa porra, tá ligado? Então, quando eu pude... Quando eu entendi que eu podia viver isso sem culpa nenhuma, eu não olhei pra trás em nenhum momento, tá ligado? Então... A partir do que foi? Algum pensamento que você teve? Algum... Foi, mano, vivência. Eu tava ficando... Passando dos 20 já... Pô, peraí, pô. Com tesão, sentindo atração. Falei, mano, porra, vai tomar no cu, velho. O que que eu vou fazer? Na minha vida. O que que eu vou fazer, meu braço? Porra, mano. Porra. O que que eu vou fazer? Porque eu não quero beijar esses malucos que tá aqui. E aí, assim, enfim. Mas é uma... Eu acho que a vida inteira, assim, é uma puta de uma descoberta, assim. É, eu tô desativando os negócios que eu tive lá, tô cara fechada. Caraca, da onde que eu lembrei disso? Exato, exato. E, assim, ter finalmente aceitado que eu gosto de mulher foi, pô, o bagulho... É bom só de mulher, né? Fala aí. É bom demais. Eu adoro a minha mina. Eu adoro demais. Eu adoro demais. Eu adoro demais, demais, demais. Mas é isso. Eu fico feliz de representar essa galera. O que não me deixa feliz é como a indústria, o mercado se aproveita, o mês de junho vindo aí, o mês do orgulho LGBTQIA+. não nos dão espaço fora desse momento. Não nos dão... Só colocam ali. Aí, na hora que chega esse momento, lembrei dela! Ela aqui, caralho! E aí, isso me irrita profundamente, porque acaba me colocando... Eu vivi, como eu falei, vivi 20 anos da minha vida numa caixa. É, sabe muito bem como que é. E aí, eu saio daquela caixa e vou pôr uma outra caixa no extremo oposto. Será que não tem um lugar que eu possa... Quando ele consegue ali... Que eu possa, sabe, habitar e... Transitar sendo um ser humano e ponto final? É... Tipo assim, não é pop Brasil, é pop LGBTQIA+. Não é rock Brasil, é rock LGBTQIA+. Isso me irrita. Isso me irrita. Mas isso não é culpa... Não é... Não sei nem quem é a culpa, na real. É uma coisa que eu acho que tem uma boa intenção de incluir, mas num plano geral me passa a sensação de estar excluindo, porque te tira dos espaços onde está todo o resto e te coloca num nichinho assim. Num nichinho ali que você só segura. Aqui é. Entendeu? Eu acho importante ter esses bagulhos para as pessoas se identificarem com você. Mas tem que estar nesses lugares e tem que estar nos outros também, onde está todo o resto. Porque aí você consegue furar a sua bolha, né? Ficar ali e mostrar mais quem é você. Eu posso falar para muito mais gente além de... de pessoas LGBT. Eu quero falar com pessoas. A minha vida é muito mais do que com quem eu trans, com quem eu beijo, tá ligado? É isso que o pessoal parece que não entende, né? Parece que quando eu falo com alguém com LGBT, parece que estou falando com LGBT. Falei, mano, estou falando com alguém. É um ser humano. Tem muita vivência, sim. Isso é um bagulho que eu tenho tentado administrar melhor. A minha percepção disso, entender que realmente é assim que funciona. Mas falar sobre, porque eu acho que o que eu posso fazer é falar. É falar, é trazer atenção para isso, talvez gerar algum tipo de discussão. Eu não tenho resposta para as coisas, não sei o que dá para fazer para melhorar. Eu só sei que é assim que funciona e gostaria que não fosse. porque uma coisa é você dar espaço para essa galera durante todo o ano e também, ainda mais, nesse mês específico, dar ainda mais. Mas fica um bagulho meio, porra, mano, quando eu precisei de você, é meio passado, você não me ajudou. Agora você está precisando da minha cara para estampar a sua campanha gay. Você me quer. Beleza, então. Aí a gente faz. É aquele bagulho. Tipo assim, eu vi essa frase outro dia no trailer do filme do Elvis, tá ligado? Se você não faz negócio, o negócio vai te fazer e te mudar. Então a gente tem que aprender a jogar o game mais na malandragem. Tem que ser malandragem. É isso aí.